E aí eu me lembro de um caso muito interessante. O sujeito estava viajando, parou num posto de gasolina para abastecer o carro. Desceu do carro, ele viu que tinha um cachorro deitado, cuivando, de novo. E o cachorro chorava, ele chorou em conta. Ele foi ao banheiro, para abastecer, passou uma água, no vidro da frente do carro, e o cachorro chorando. Na hora que ele ficou tão incomodado com aquele cachorro, perguntou para o frente, escuta, por que esse cachorro está chorando? Ele está chorando, porque ele está deitado em cima de um prego. Não é possível. E por que ele não levanta? É porque ele está doendo o suficiente para ele chorar. Mas, não está doendo o suficiente para ele levantar. Então, isso acontece. Sair da situação difícil, sair com a situação de sofrimento, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas, às vezes, não dou eu o suficiente para levantar. Para agir. É isso que o benfeitor está falando. É isso que o benfeitor está falando. Não é possível.